Fala aí galerinha da Royal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer um review da parte mecânica dessa Fiat Toro 2.0 Multijet. Pra quem ainda não conhece, meu nome é Wagner, sou dono da oficina Royal Motorsport. A gente é especializado em carros importados, motores diesel, gasolina, BMW, Mercedes, Land Rover, Fiat. A gente também trabalha com nacionais, nesse caso aqui, essa mecânica compartilha. Com a Jeep Renegade e a Compass. Então a gente vai fazer um review da parte mecânica. Eu não vou me concentrar muito aqui na minha opinião sobre a dirigibilidade do carro. Se você está procurando, está interessado em comprar uma Toro diesel, seria interessante vocês terem um complemento de alguém que é da imprensa especializada aí pra dar as opiniões da direção. Vou falar mais da parte mecânica. Antes da gente começar a falar sobre a mecânica, não esquece de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar esse vídeo. Então pessoal, em primeiro lugar, a Fiat Toro 2.0 Multijet, ela tem alguns pontos positivos e negativos. Eu acho que o maior erro é a Fiat ter lançado esse carro com uma manutenção tão alongada no manual. Ela manda trocar o óleo e os filtros a cada 20 mil quilômetros. Isso vai ser... isso já foi um erro há um tempo atrás que a Fiat cometeu. Ela fez isso no Fiat Maré e acabou muito motor batendo porque o lubrificante não durava essa quilometragem toda. E aqui na Fiat Toro a gente vai ter esses problemas, não tanto por causa do lubrificante somente, mas como também pela parte da filtragem. Nosso diesel é muito sujo, muito sujo mesmo. As bombas dos postos acabam acumulando sujeira dentro dela. Quando você abastece, aquele diesel que entra no seu tanque já vem com impureza. E o que acontece? O filtrinho vai ir atingindo um ponto de saturação até que começa a danificar. E... bomba, o carro começa a ter problemas de carbonizar, perda de potência. Então, eu recomendo a todos os meus clientes revisão básica de óleo e filtros, nesse carrinho aqui, fazer a cada 10 mil quilômetros. O óleo somente, óleo e filtro de óleo, eu recomendo trocar a cada 10 mil ou 6 meses. Mas filtro de ar, filtro de combustível, se passar um pouquinho, durar um ano, um ano e meio, não tem problema. Contanto que você não rode tanto assim. Conforme você roda, você abastece mais vezes, provavelmente você vai sujar mais o seu tanque. É interessante, todo carro a diesel, perto de 80, 100 mil quilômetros, sem remover o tanque, para fazer uma limpeza, para tirar aquele excesso de sujeira. Um outro detalhe, esse carro aqui tem um problema crônico de carbonização na admissão. Esse motor aí, quando vai atingindo 80, 90, 100, 120 mil quilômetros, devido ao sistema de EGR desse carro, ele acaba soltando poligem dentro do coletor de admissão. Mais um motivo para você fazer a troca do filtro do diesel em quilometragens mais baixos, para evitar e dar essa carbonização. Como é que funciona o sistema de EGR? Ele pega os gases que saem do escapamento, passa por um radiador, que vai refrigerar esse gás, lembrando que sai no escapamento numa temperatura muito alta, se jogasse direto na admissão ia derreter tudo. Então, ele tem um sistema tipo um radiador, que vai esfriar esses gases e joga de volta na admissão. Qual a justificativa desse sistema? Baixar emissões poluentes. Cada vez mais, nossa legislação está mais rigorosa, e para atender aos padrões internacionais, os fabricantes vão ter que ir se adequando, e um desses sistemas é o EGR. O que ele faz? Ele joga esses gases que já foram queimados, esses gases são inertes, eles não vão participar de uma nova queima. Você não consegue requeimar um combustível que já foi queimado. Então, ele vai fazer volume ali dentro do cilindro, tirar a quantidade de ar lindo para ser queimado, isso diminui um pouquinho a potência do motor de forma controlada em alguns, em determinadas situações, justamente para diminuir a temperatura da câmara de combustão, com isso produz menos óxido de nitrogênio, menos gases nocivos. Isso é bom para o meio ambiente, mas tem esse probleminha de jogar fuligem na admissão. Esse coletor de admissão tem um sistema que limita o número de funcionamento de válvulas de forma indireta. Ele tem umas borboletas que fecham 4 das 8 válvulas de admissão. Isso daí ajuda a dar mais torque, enchimento do motor, deixa o carro mais econômico, mais elástico. Depois de uma certa rotação, essas válvulas se abrem, controlaram eletronicamente, e ele funciona às 8 válvulas de admissão. Ele funciona na sua plenitude, dessa forma. Isso é bom, mas esse sisteminha aí com essas válvulas, devido ao EGR jogar muita fuligem para dentro da admissão, principalmente quando o carro está desregulado, isso daí vai enterrando essas válvulas, impedindo dela abrir e fechar. Aí o carro começa a registrar erro, acende a luz de injeção, o carro perde potência, passa a fumaçar. Então, são alguns sistemas que trazem tecnologia e melhora o funcionamento do motor, porém, dão mais manutenção. Então, um dos problemas crônicos desse carro aqui, cada 80, 90 mil quilômetros, tem que desmontar a admissão, juntar o sistema da EGR para fazer uma limpeza, para funcionar tudo direitinho. Um outro detalhe, esse carro aqui saiu com a versão câmbio manual, e câmbio de 6 marchas até, acho que 2017, depois passou para o câmbio de 9 marchas. O câmbio automático é muito bom desse carro, porém, é importante você não esquecer de fazer a troca do fluido do câmbio automático, fazer as revisões, conforme manda o manual. Eu gosto de recomendar aos meus clientes para fazer a troca do câmbio, do óleo do câmbio, a cada 60 mil quilômetros. É uma quilometragem que já começa a dar bastante impureza dentro do câmbio, é interessante você trocar esse óleo para não ficar saturado, e quando o carro estiver com 80, 90, 100 mil quilômetros, você não tem um problema no câmbio que poderia durar 10 vezes isso. Outra questão, esse carro tem uma suspensão relativamente frágil para picape, isso daí a gente tem que ser sincero. Eu não estou aqui para falar nem bem, nem mal da Fiat Toro, vou dar a minha opinião como profissional. Para um carro de carga, é uma suspensão bem frágil. A suspensão traseira da Fiat Toro, ela usa mola helicoidal e braço independente. Então, o que acontece? Isso é bom, deixa o carro gostoso de dirigir, mais estável, aproxima muito do que seria o ideal de uma SUV, mas a gente está falando de um carrinho que possivelmente você vai carregar peso. Então, esse sistema é mais complexo e menos durável, do que o sistema das picapes mais antigas, que tinha um peixe de mola na traseira, peixe rígido com diferencial. Custava dar manutenção nas picapes, não tinha muito mistério ali, muita articulação para dar problema. Já na Fiat Toro vai dar problema. Se você gosta de carregar muito peso, trabalha com construção civil, ou alguma coisa que você tenha que carregar peso, Então, apesar da caçamba dela ser pequena, ela ser uma picape mais para a cidade, fica esse ponto aí. Se você trabalha com construção civil, ou alguma profissão que você precise de uma picape para carregar peso de verdade, já não recomendo tanto o apetitouro. Ou, pelo menos, faz algumas viagens a mais do que você faria em uma S10, por exemplo. Então, minhas opiniões são essas. O motor Multijet 2 é bom. Não vou falar que é um motor ruim, problemático. Com certeza não é. Agora, tem essas questões. Precisa de uma manutenção rigorosa. É ruim de trabalhar. A maioria das picapes tem um motor longitudinal, que facilita para você fazer alguns serviços. O esquema do motor transversal na Fiat Toro já dificulta um pouquinho mais esse próprio serviço de tirar o coletor de admissão para limpar. É um pesadelo para fazer nesse carro. Então, se você quer um carro com manutenções mais alongadas, manutenções mais simples, já vai ficando de olho aí que não é um carro tão interessante assim. Para quem que eu acho que esse carro seria legal? Alguém que roda final de semana, precisa de um carrinho que tenha uma caçambinha para você carregar alguma coisinha final de semana. Talvez você vá fazer uma viagem, queira carregar bastante coisa que faça volume. Aí é legal, é um carrinho legal. Até para quem roda no dia a dia, ela não é uma picape ruim, que vai ser dispendiosa. Mas você tem que ter o cuidado com a manutenção, procurar profissionais qualificados para fazer esse serviço, para trabalhar com esse carro. Ele, apesar de ser Piat, é um motorzinho bem complexo e ruim de fazer. Essa picape aqui, por exemplo, a gente pegou para fazer alguns serviços, o carro tinha passado por uma outra oficina, pô, deram mole, os bicos estavam passando com pressão, cuspindo para fora, o carro estava fraco, sujou a admissão, a gente teve que fazer esse serviço de limpeza. Então, o meu conselho para quem vai comprar a Fiat Toro é o seguinte, dá uma volta no carro, o carro não pode ter barulho de suspensão, o carro não pode ter um trabalhar ruim, entendeu? A luz de injeção não pode acender, você tem que dar uma voltinha com ele. Se você está na dúvida, a vontade de comprar o carro ou não, antes de qualquer coisa, cara, procura um carro desse para dar uma volta, não se fia só na opinião dos outros, entendeu? Apesar de eu estar aqui, basicamente, botando algumas questões ruins desse carro, na realidade, todos os carros novos têm seus problemas, a Marocke tem seus problemas, Ranger, S10, não existe mais aquele carro confiável, durável, que não vai quebrar mais. Isso daí, esquece, todo carro vai ter o seu problema crônico. O legal é que ele parece um carro, você está dirigindo, não parece aquelas picapes, tem interior feio, não, ela parece mais um SUV por dentro. Tem um conforto legal, tem um design bonito, painel, a frente dela é um design legal, eu acho que a Fiat acertou no design desse carro, apesar de parecer bem plástico, ela tem um design bonito, isso daí é inegável. Então, dá uma olhada, conversa com o seu mecânico, se você tem um mecânico de confiança, vai lá, bate um papo com ele, vê o que ele acha desse carro, se ele está acostumado a trabalhar com esse carro. Hoje em dia, eu vou te falar, está mais fácil você trocar de carro, do que você trocar de mecânico. Se você tem um mecânico de confiança, o cara trabalha direito, é honesto contigo, se ele falar, cara, não compra esse carro não, porque eu não costumo trabalhar com ele, o carro não é legal, é melhor você começar a pensar em ver um carro que esse mecânico faça, por quê? Trocar, armar um mecânico bom hoje, está difícil, prova aí, esse carro aí que passou por mão de maus mecânicos. Então pessoal, o meu conselho é esse, se você gostou desse vídeo, quer assistir mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal, não esquece de dar um like, compartilhar esse vídeo.